Hello everybody, eu não sou a França Felice e sejam muito bem-vindos ao canal dela Temos uma nova intro aqui nesse canal, ai meu Deus Agora vamos com a intro verdadeira, né? Hello everybody, eu sou a França Felice e esse é o... Canal da França Felice Não, teu nome, meu filho? Ah, esse sou eu, o Alisson Esse sou eu, o Alisson Sejam muito bem-vindos ao meu canal O que nós vamos fazer hoje? Arrumar uma bagunça, né? Porque eu acho que passou um furacão aqui nesse quarto Meu Deus do céu Meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu, né? Olha essa bagunça, gente Olha isso Olha isso Olha isso Hoje eu dormi no chão pra vocês, tem uma ideia? Hã? Hoje eu dormi no chão pra vocês terem uma ideia Ah, até parece Tô postando stories aqui, gente Pra começar a arrumar essa bagunça toda, hein? E eu estava falando Como que a gente fica diferente com a... Tipo, com bagunça e sem bagunça, sabe? Como a vida flui mais Quando a gente tá mais organizado e não tá com bagunça na nossa volta Porque quando a gente tá com uma bagunça furacão aqui Eu falei pra ele, nossa E a gente fica muito cansado Mente e mentalmente Eu falei pra ele, não, a partir de hoje A partir de hoje, não, né? Hoje a gente vai arrumar esse quarto Sem falta Porque não dá pra continuar assim Né? Isso mesmo A gente percebe que pouquinhas coisas fazem diferença, assim No nosso dia, né? E aí agora A gente vai manter esse quarto arrumado, né, senhor? Eu sempre mantenho ele arrumado Aham Com certeza Porque bagunça sempre é tu É Sempre foi minha Com certeza Agora sim, assumi esse vlog Começando mais um vlog Pra vocês Esse meu youtuber tá muito bom Né? Criou até muito nó Tu não começa a bagunçar as coisas que eu já arrumei Faz favor Sim Tá em cima Isso aqui tava arrumado Sim, isso aí tá arrumado Tá dobradinho ali, ó Tia, calma Eu comecei a arrumar Eu vou empilhar tudo E tu não Não começa a se meter no meu processo Pra apoiar Pra apoiar, sério Ó, aqui temos Mala Aqui temos Mala Temos esse cerco pra desfazer Temos bolso pra guardar Meu Deus São uma bagunça que vocês nem imaginam Aqui temos roupa que a gente deixou jogada Antes de sair pra viajar Tem bagunça em tudo Em tudo Tudo, tudo, tudo Tem que arrumar Isso aqui Porque esse ambiente aqui Não fica assim geralmente Então tá difícil a situação aqui Temos sacolas de coisa pra guardar E ele não para de bagunçar as coisas que eu fiz Ai, ai, gente Ai, ai É dura a vida, viu? É dura a vida de um casal É Eu vou ter uma conversa séria com esse menino Porque a bagunça que ele faz não está escrito Não Não, não faz 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 E eu vou contar tudinho aqui pra vocês Vou expor Vou expor porque Porque é isso aí mesmo Vou expor tudo aqui Olhem bem pra cara dele E veem se vocês acreditam no que ele está falando Acredito Acredito muito Um porém Tem Mudando o assunto É que eu não sei onde é que a gente vai guardar Todo esse monte de coisa Porque eu acho que não cabe mais nada dentro desse guarda-roupa Pra quem não sabe A gente estava com as nossas roupas No estúdio Há muito tempo E aí a gente teve que trazer tudo pra cá E a gente enfiou as coisas Tudo que é jeito Então hoje a gente vai dar um jeito de arrumar melhorzinho Só que eu não sei como é que a gente vai fazer isso Da outra vez Tem vídeo aqui no canal A gente organizou A gente, eu acho que eu, né? No caso Organizei Ah, tá Eu fico só olhando agora Tu estava trabalhando ainda, meu filho Eu acho que eu fiz sozinha Não lembro Tu não me incomoda, cara Olha como é difícil Mas voltando Tem vídeo aqui no canal Deixando as cards Eu usei o método da Marie Kondo Pra arrumar ali Só que eu acho que vou ter que arrumar tudo novamente Porque Tá tudo meio bagunçado assim A gente vai tocando as coisas ali na gaveta De qualquer jeito E aí as coisas não ficam boas, sabe? E aí vocês vão acompanhar Nesse dia de hoje E hoje pelo menos eu tenho alguém pra me ajudar Ah, não falou nada agora Olha Não tá prestando atenção Por isso que ele não falou Olha como ele faz só pra me incomodar Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo que é perseguição isso aí, né? Mas deixa Vem cá Não Tô aqui fazendo bagunça E deixa aqui fazendo bagunça É só brincadeira, tá, gente? Vocês não acham que a gente é assim na vida real, não, né? No dia a dia A gente é assim, ó Né? Sim Só amores Às vezes Às vezes A gente briga Assim Mas a maioria são amores Então pra parar de enrolação Eu vou começar arrumar isso aqui A pessoa tá dobrando de um jeito diferente A gente vai testando e vai vendo o que vai ficar melhor Aí eu acho que assim Desse jeito assim Tá ficando melhor Porque daí fica retinha a peça Tem coisas que a gente dobra E aí quando a gente dobra não fica reto E aí eu boto aqui pra dentro As duas mandanças Não tô dizendo que é um jeito certo de dobrar ou não, tá? Mas é o jeito que a gente achou melhor Eu dobro aqui no meio E dobro mais uma vez E aí Tá aqui a filhazinha E depois a gente vai guardar e vai ver E a gente vai mostrar o jeito final pra vocês Porque olha só A gente tava dobrando assim, ó Assim Só que daí a peça fica toda tchunga E assim, ó Acho que a gente consegue dobrar ela melhor E mais reto E talvez não amassando Né? Uhum E aí é assim que eu ficando dobrando as camisetas Agora assim não é muito Agora a gente tá numa... É, a gente vai testando pra ver o que funciona mais O que funciona menos Porque as nossas gavetas Algumas elas são maiores Outras são menores Porque quem nunca viu aí É... Eu meio que fiz um... Uma reforma É, uma mini reforma no meu guarda-roupa Tipo, essa parte aqui não existia Eu nem lembro o que que era isso aqui Mas no vídeo lá vocês vão ver Eu acho que era uma calceira Algo assim É Então essa parte que não existia Essas gavetas elas são menores do que as outras Justamente porque elas não estão feitas juntas Nossa, a gente tá com problemas Ai Ai, não vai Nenhum não pode Tá tudo à vontade Mas olha a diferença da gaveta Tipo, elas são do mesmo tamanho Só que essa aqui Entre uma e outra ele tem um vão maior, né Tipo, cabe mais coisa aqui Que quer ficar mais altinha Essa aqui já não Ela é bem fininha Que é a mesma gaveta do... É, e ali tem uma gaveta mais, né Aqui tem Por isso que ele fez mais fininha Que é a mesma gaveta do... Que é a do mudo que eu também fiz Que também tá nesse vídeo E aí a gente vai se adaptando Uma hora a gente faz um jeito Outra a gente faz o outro Pra ver o que funciona melhor Não é? Não é Interrompemos a programação Que a gente vai ter aqui no mercado Mas a bagunça ainda continua Mas a gente arrumou pelo menos uma gaveta Aqui de camisetas do Anderson Dobradinha daquele jeito Ficou assim mais organizada Mais certinha Porque eu acho, né Vamos ver quanto tempo vai durar isso aí Essa dica que eu dei no meu Insta De colocar giz Por conta do mofo Foi dica de uma seguidora Daí eu coloquei nesse saquinho de organza E a gente deixa aqui Em cada gaveta E tá fechando bonitinho Apesar de ser uma gaveta mais fina Deu certo Minha está assim Vamos arrumar dela depois Mas ela tá do jeito que tava antes Olha a diferença de como fica Desse jeito Pra esse jeito Olha como esse jeito Ele fica mais arrumadinho Melhor Não é mesmo? E aí É isso Agora a gente vai ao mercado E depois A hora que a gente voltar A gente vai continuar arrumando o nosso quarto Ai, gente Cansada Estou derrotada E a gente, enfim Se arrumou Antes de sair Uma gaveta Ai, que Ai, olha Vou ter que contar Um troço A gente chegou Agora são que horas? Alexa Que horas são? 6,28 e 22 Nossa Ai, gente A Alexa adora um papo São 6 horas Que horas era Que a gente saiu Uma 3 e pouco? Apenas 3 horas Que a gente Não 4 e pouco A gente saiu Do Bistec Pra ir pra Angelana Eu acho Acho que era Uma 3 Que a gente saiu de casa Do... Sei lá E agora 6 horas Que a gente Não que a gente chegou Mas que a gente Terminou de limpar tudo Porque chega E tem que limpar tudo E tal E aí agora Ainda tem Uma bagunça Pra arrumar Porque a bagunça Não tá arrumosazinha Infelizmente Aí hoje A gente vai finalizar Somente a mala O resto vai continuar Do jeito que tá Porque a gente tá cansado Já, né? Né? É, senão a gente não consegue Deitar na cama Mas a gente vai rir Porque mais um dia Botar essa mala aqui E fechar ela E botar no chão de novo Eu não ia aceitar não Não Vamos arrumar aqui E amanhã a gente finaliza Com esse resto aqui De repente Vamos ver até o final do dia Se me der alguma força Eu finalizo isso Esse aqui é roupa pra lavar Chega uma encomendinha ali Que eu já tô querendo abrir Eu não faço pra abrir E aí tem essa bagunça Ah, pode Boa noite Tu vai ver Boa noite Vamos tomar café primeiro? Não Vamos tomar café então E aí depois eu tenho O meu lado Pra guardar Que tá todo aqui Porque ele não arrumou O meu lado Eu ajudei ele A arrumar o lado dele O meu ele não quis me ajudar O que? Não sabe nem o que tá pensando O tico-taco Nem funciona mais Ai, ai Então é isso Agora a gente vai comer E aí depois eu vou vir aqui Finalizar minha parte E era isso Nem a rama Nem a rama Nem a cama a gente não arrumou hoje Porque o Alisson já acordou E já enfiou essa mala aqui em cima Culpa dele Que a gente chegou cansado E ainda vai ter que arrumar a mala Parece outro quarto? Não parece outro quarto? Só que não Arrumamos a cama Quer dizer, arrumamos a cama A gente tirou a mala que estava aqui Só o que ficou de bagunça por enquanto Foi isso aqui E aqui em cima Aqui está um pouco bagunçado A gente tem que arrumar Tem uma bota linda ali Maravilhosa Quem não viu o vídeo Do nosso aniversário Namoro, né? Que a gente fez um vídeo Comprinhas que a gente fez Vou deixar aqui no card E agora está organizada a coisa Vou mostrar pra vocês Aqui, isso aqui Não está Estava Ai, que suporte Estava Assim já As camisetas que eu mais uso Deixei aqui A minha gaveta de camiseta Está assim Eu tinha mostrado Como é que ela estava antes Eu arrumei tudo Meu Deus Ela está socada de coisa Não cabe mais nada aqui A do Alisson A gente já tinha mostrado Que foi a primeira que a gente arrumou Está assim Aqui está assim Igual Que estava A gente só colocou as coisas Que não estavam ainda Que estavam faltando Aqui na frente Eu deixei as peças novas Que eu comprei Que tem coisa até com a etiqueta aqui Que daí eu tenho que usar E o resto é tudo igual Aqui é metade minha Metade do Alisson As partes de baixo Eu arrumei assim Dentro dessas coisinhas Que eu já tinha mostrado pra vocês No outro vídeo Que eu arrumei o guarda-roupa Aí aqui tem umas outras blusas Que não couberam ali Que são as muscles E aqui são as saias Que não são as saias midi Assim Mais Exoasante E as falsas do Alisson E bermudas estão assim Eu mudei o formato Que eu tinha arrumado E as minhas também Que eu acho que ficou melhor assim Cada hora eu estou arrumando De um jeito No caso Agora O jeito que eu achei melhor Foi isso aqui E foi isso Né? A gente arrumou tudo Aí só vai faltar aquilo ali Que é meus biquinis E ali é calçados Que ainda tem ali dentro Aquela assim Ai eu estou a cara da derrota Meu Deus Olha que lindo meu cabelo Tá bonito meu cabelo Né? Né? Sim Olha esse tadinho Tá olhando o jogo E eu incomodando Prendi minha franja Porque ela tá me incomodando E é isso gente Ai Vocês estão vendo meu nariz Né? Não deu até rinite De fechado Que tava o roupeiro A gente ficou fora E normalmente Quando eu mexo no roupeiro É isso aí Tipo Eu nunca me dá nada Mas basta eu mexer no guarda-roupa E o meu nariz Eu começo a espirrar E meu nariz Começa a entupir E é isso Acabamos o vídeo de hoje Por aqui Eu vim Depois que eu tava maravilhoso Super tendência Estou assistindo o jogo do Grêmio Eu já vou lá pegar uma cerveja Pro ser o maninho ali Que não bebe Né? Lindo Ai Vou fazer um gin Pelo menos Aquele negócio Eu vou mostrar pra vocês Eu já ia finalizar Finalizar Eu já ia finalizar o vídeo Mas eu vou mostrar Um drink Assim que eu comprei Vou mostrar E aí vocês vão entender Vamos ver Deixa eu mostrar pra vocês Esse troço aqui Que a gente comprou Chama Easy Dreams É de morango pitai Diz aqui que basta Adicionar bebida alcoólica Preparado pra drinks Com pedaço de fruta Então pode Eu acho que Adicionar Adicionar no Vodka Gin e tal O modo de preparo Coloque a quantidade Da embalagem Na coqueteleira Coloque de 6 a 8 Cubos de gelo Adicione 50 ml De bebida alcoólica E bata na coqueteleira Por 20 segundos Ou até o drink Ficar bem gelado No caso Eu vou colocar direto No copo mesmo Diz aqui Se dá mais de uma vez Ou não É não Acho que é só uma Um drink Só uma coisa aqui Eu vou Fazer ali E agora eu mostro pra vocês Vamos lá Para a hora da verdade Eu queria Mostrar pra vocês Uma copa transparente Porém O nosso copo de vidro Quebrou Então eu vou mostrar Esse aqui Aí depois eu pego A câmera pra mostrar Pra vocês Como é que ficou É assim Aí a gente abre Aqui Eu acho que vou pegar Uma tesoura Hum Que legal E parece a fruta inteira Na verdade Como é que ele é Ele tem um pouco de líquido Mas a maioria Aqui é Pedacinhos de fruta E aqui não disse Que tem que misturar Com alguma outra coisa Mas eu tô achando Um pouquinho Eu acho que vou misturar Com tônica Vamos ver Olha Muito pouco Eu já adicionei O gin ali Mas ficou muito pouco Pois então Eu vou ter que adicionar Uma tônica aqui Eu já mostro pra vocês E a gente já Experimenta juntos Me contem aqui Se vocês já Compraram Esse aqui Já testaram Tinha vários sabores Maracujá Esse morango e pitaya Tinha frutas vermelhas Eu ia pegar O frutas vermelhas Mas aí eu Resolvi pegar Esse morango e pitaya Pra ver Que tal que era Agora é a hora da verdade Vamos ver se ficou bom Hum Gostosinho Bem Um pouquinho Mas na verdade Parece com uma tônica Rosé que eu compro Então a gente Comprar a tônica Comprar aquilo ali Porque eu comprei a tônica Eu acho Ficou bem parecida Outra coisa que a gente Comprou pra experimentar Também É este Keep color De pinacolada Alguém já tomou? Conta aí pra gente A gente Comprou pra experimentar Porque eu gosto Bastante Keep color Mas nunca experimentei Esse sabor aqui Então a gente Comprou pra experimentar Mas não vai ser hoje Porque no caso Eu já vou beber aquilo ali O Alice vai tomar cerveja O Alice vai experimentar Agora pra ver o que ele acha Não é muito bom não É meio azedinho Não é bom Eu tive que misturar Tipo a Alice dizia Só pra misturar com gin Eu tive que misturar com tônica Porque senão Eu ia ficar com nada Só com gin E aí a pessoa fica beba Não sei Não sei Eu não entendi Posso ter feito errado Ou não né Vai saber Mas é isto Agora sim Terminamos o nosso vlog Por aqui Porque ele já deve ter ficado longo E a gente espera muito Que vocês tenham gostado Passar esse dia com a gente De arrumando bagunça No caso a gente ainda não terminou Continuaremos amanhã a nossa saga Talvez Não sei Mas olha Hoje Eu só Fui Porque tipo Eu fui no pique Assim Eu falei Olha só não vou parar Porque você vai parar E aí que eu não faço mesmo Aí eu fui 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 E terminei Só faltou aquelas duas bolsas ali E aí dá uma Limpada ali No restante aqui Mas Graças a Deus A gente conseguiu E é isso Esperamos muito que vocês gostam do vídeo Não esquece de se inscrever no canal De curtir Compartilhar o vídeo De ativar os notificações O sininho Para receber as notificações Sempre no computador de vídeos novos Nossa senhora Eu falo muito rápido Não dá nem para entender O que eu estou falando E não esquece de seguir A gente está lendo Se inscreve Beijinhos Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau